Olha que eu quero ouvir o neguinho se rasgando A chuva escorre, pensamentos caem, contas e caos, porra Quanto serve pra qualquer molejar? Pra curar, encosta o olho grande de ironia Acontece vinga como o Rio Viva, não é? Acontece vinga como o Rio Viva, não é? A luz que lembram alguém que passou A luz que lembram alguém que se perdeu Quando vê passar o tempo como o Rio, que também é teu sangue e glória Inferno é o céu do dia a dia que passa devagar e morro Compreendo a pressa, avião na estrada Meditando o que fessa e o que espera agora Acontece vinga como o Rio Viva, não é? Acontece vinga como o Rio Viva, não é? Estranho te lembram alguém que passou Estranho te lembram alguém que se perdeu Estranho te lembram alguém que passou Estranho te lembram alguém que se perdeu E quando vê passar o tempo como o Rio, que também é teu sangue e glória E se o inferno é o céu do dia a dia que passa devagar e morro Estranho te lembram alguém que se perdeu Estranho te lembram alguém que passou Estranho te lembram alguém que se perdeu Há muito tempo Vá! Vá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL